Ela na margem perida um morro, seus muros, cores, tijolos, chão de terra bloco à vista, nas vielas que compõem a vila. Como convivar de muitas vidas, policidade periferia, morro, estrada de alegria, caminho de raça que vive e fica. Apesar do pesar da dor de como lidar, vivaz é a gente que vive do pouco disso e viver lá. É muito que podes ter, se houver no que podes crer, quilombos, guetos urbanos, museu, território, encantos. De tanto que guarda a vida, da história e na poesia, de dor e de maravilha. Favela, 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 favela. Aê, que legal, esse foi Mamute que faz a nossa trilha sonora de hoje 10 anos de carreira já, Mamute Onde você estava, menino, que eu não te conhecia ainda Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte Estou adorando o seu trabalho, muito bom, você está de parabéns E como é que você começou com esse trabalho? Então, estava pensando nisso agora recentemente, né Lembrando da primeira vez que eu fui premiado como compositor Foi no ano de 2008, no Festival da Canção Universitária, da UFMG Foi aí que eu ganhei o primeiro prêmio de compositor E claro, evidentemente, já tinha começado, iniciado com banda, né Tive uma primeira banda, assim Como é que chamava? Chamava Os Camarões E aí a gente começou, então participamos de festival de banda e tal Mas na hora que rolou as primeiras composições E eu ganhei esse prêmio, então eu nunca mais parei Você decidiu investir na carreira só? E aí continuei, a banda acabou, eu continuei tocando em bares E aí sim, nesses 10 anos, até hoje Vim, enfim, a carreira de um músico Então ela tem dois momentos, né Um que oficialmente ele inicia, que é a partir do lançamento de um disco, né Que foi em 2014, então Foi o Epidérmico? Que foi o EP Quase Disco Sim, esse aqui, vou mostrar então, gente Então vamos dizer, então, que eu estou reiniciando tudo em 2014 Que maravilha Com o Quase Disco E esse nome, Mamute? Mamute, Mamute foi um apelido dos meus amigos lá de Conceição do Mato Dentro Você é de lá? Então a minha família é de lá, sou praticamente sou um cidadão honorário de Conceição, vamos dizer assim Foi criado lá, né E então esse foi um apelido aí, afetuoso E também que parte de um bullying, né Por assim, um cara toda a vida gordinho, uma criança gordinha Não, mas você não está gordinho não, está muito gordinho Muito obrigado, meu amor Até aí coloquei mais um T Então é Mamute com dois T's Ressignifiquei o nome, né E aí depois da Barbie, do cabelo, então E o Quase Disco, a história mudou Aí veio o Epidérmico Aí agora, recém lancei agora no final do ano passado, né Em novembro Lancei o Epidérmico Então meu primeiro disco cheio Porque o Quase Disco é um EP, né Ele só tem três faixas Da minha produção mais recente Então o Epidérmico eu consegui também registrar algumas músicas Das minhas primeiras composições Que eu fiz na época dos Camarões Na época daquele festival que eu ganhei Enfim, ele é uma coletânea Então ele amarra aí o início As coisas mais recentes E tem participação do Cadu dos Anjos Estou vendo aqui Nosso parceiro aqui do Brasil das Gerais Você tem ligação com a comunidade lá da Favelinha? Então, eu conheci o Cadu No festival Eu tenho trabalho de artes plásticas também Na época eu estava fazendo uma exposição de artes plásticas E ele estava fazendo uma música E eu tinha uma instalação, assim, de saias E o Cadu falou assim Deixa eu usar uma saia dessa aqui Para fazer um diálogo E eu achei aquilo incrível, né Isso é tão medular, assim Principalmente em Minas, Belo Horizonte Uma cidade, né Uma metrópole pequena E que os artistas seriam muito potentes Que eles conversassem dessa forma Então foi uma simpatia E um astral tão legal com o Cadu E eu lembro que ele cantou uma música Que chamava Reza E que falava dessa coisa da favela, né Enfim, fazia uma reza Pedindo proteção a todos os males Que venham de balas e coisas E foi essa música que você tocou agora pra gente Abrindo o programa? É, ele participa nela Então ele faz um... A Reza, né Que é esse rap dele Então eu pedi pra que ele transformasse Essa poesia em rap A gente fez incidental no meio da canção de favela Que eu fiz também Inspirado no Morro do Papagaio Que bacana E aí a gente tem um pouquinho então De ritmos afro-brasileiros Carimbó, baião Urbano Funk de favela É uma mistura de tudo? Então, é Essa mistura Ela é mais evidente no quase disco São três Apesar de ser três faixas Então ele tem uma abordagem Mais regional, né Da sonoridade da música popular E o Epidérmico Ele já tem uma abordagem mais rock Que é realmente de onde eu parto, né Então Ela é mais pop Tem baladas E não deixa de De dialogar com os ritmos regionais E todas as músicas autorais Tem uma música que é uma interpretação De um autor que eu descobri Que é o Carlos Careca Descobri recentemente E que eu tive maior empatia Assim com o que ele faz E quis gravá-lo Então ele fecha o Epidérmico É o Carlos Careca E você toca o violão E mais algum outro instrumento? Como é que é? No disco eu arrisquei nas percussões Que bacana Mas no show eu vou de violão mesmo E de pedal de loop daqui a pouco Com essa mistura toda Você se encaixa no MPB, no rock Ou você está se encontrando E como é que você se define assim? Então, eu acho que a MPB Ela já abarca isso aí Desde aquela época das passeatas Contra a guitarra elétrica Ela já incorpora Essa universalidade Tanto da música regional Dos ritmos afro-brasileiros Quanto dessa pegada mais pop, né E então eu acho que eu sou Dessa nova MPB aí É um pouco de tudo, né Os cânones não tem jeito Não tem muito rótulo mais, né Assim, as coisas estão muito misturadas Né, Orlando? Você está curtindo? Eu sou Orlando Muito bom Não conhecia também Parabéns Quer fazer alguma pergunta pra ele? Não Na verdade, eu queria ter te feito Uma pergunta no bloco passado Se você também é doador de sangue Acabou que não deu tempo Você acredita que eu nunca doei? Mas já fui parceiro do Emomina Já toquei lá pra eles Eles fazem um evento todo ano Já fui parceiro deles nesse sentido, né Mas eu nunca entrei na agulha não Porque eu tenho um pouquinho de medo De uma oferta Tem muita gente que tem Mas a plataforma está aí pra desmistificar isso aí Sim, com certeza Todos esses mitos Com certeza A gente espera que sim É aí aqui Vamos falar dos clipes agora Mamute Estou sabendo que já tem clipes também produzidos Além dos dois discos Sim Foi uma estratégia de lançamento? Não, na verdade Eu acho que foi uma coisa mais orgânica Mais do que estratégia de marketing Foi uma vontade mesmo de fazer os discos Como eu falei Eu tenho um trabalho com artes visuais E com performance A capa é sua? Dos discos? Não, não As direções artísticas são minhas Eu posso dizer É bem linda essa aqui principalmente A pintura é do Gilson Rodrigues Que é um artista, né? Um pintor Artista plástico aqui Que hoje está vivendo em São Paulo Né? Desse clipe Desse disco A direção artística foi do Samuel Wenceslau Que é um outro artista gráfico Parceiro Mas que montou a instalação e o cenário A partir de trabalhos meus De escultura, quadros E de artistas convidados Que eu convidei também E os clipes vieram então nesse sentido aí? Vieram nesse sentido Assim Lancei o Quase Disco Ah, vamos fazer um clipe Então peguei os meus amigos e parceiros ali Das artes visuais, do audiovisual, né? E fizemos o primeiro clipe E agora com o Epidémico A gente lançou então o single Já com o clipe E ambos dialogam com as artes plásticas, né? Ele já está nas redes sociais aí Estão lá no YouTube Meu YouTube é Mamute Com dois T's e E Mamute TV Tem lá os clipes Inclusive viu o clipe do Epidémico, né? A gente tem um trechinho para mostrar Vamos assistir E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gostou e quer saber mais, não só sobre o trabalho do Mamute, mas sobre os clipes? Nesse show que você faz agora no dia 6 de abril vai ter uma sessão comentada desses dois clipes, não é isso? Sim, sim, muito significativo, né? Então, quer dizer, nesse... Eu vou tocar no Cine Santa Tereza, né? Então, eu tocava ali num bar da esquina, praticamente. Então, voltaram ali ao bairro que eu nasci... Você é de Santa Tereza? Ah, na sexta-feira? Os dois shows vão ser na sexta-feira, então vai ter a sessão comentada. Claro, estamos num cinema, então exibiremos lá no cinema e... No Miss Santa Tereza. Miss Santa Tereza, né? Às sete da noite e tá todo mundo convidado. Sete horas vai ser a sessão comentada, o show é logo na sequência, às sete e trinta. E tem shows, é previsão aí de shows fora também de Minas Gerais? Eu acabei de voltar de Conceição do Mato Dentro, me apresentei lá no final de semana, foi incrível e estamos aguardando fechar a agenda, mas temos previsão sim. Que bacana! Não sei se vai rolar, mas... Que legal trabalha aí pra mais gente. Claro, claro. Parabéns, muito obrigada pela presença, adorei seu som, sua música. Obrigada mais uma vez, Orlando, Paolo, pela participação aqui no programa. A você de casa também, meu, muito obrigado. Amanhã tem mais Brasil das Gerais, às 5h15 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Minas. E a gente termina o programa com mais um pouquinho do som de Mamute. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. Quem quiser conhecer mais, então, meu Facebook é Mamute com dois t's e é... Os meus braços vão colher, minhas pernas cometer, tatus atus lhe falar, coisas que eu não sei dizer. Movo lento, move o tempo, movimento que contemplo, culto certo, culto sendo, de deserto vai viver. Olha, é certo, com certeza, pira acima de beleza. Quando pulou, derramou, 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 derramar. Se derramou, 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 C'est dernier C'est dernier C'est dernier C'est dernier C'est dernier